E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 4, bora aí continuar. Agora é o capítulo número 20, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico, o nome do capítulo é Sem Saída. Antes de começar, vou mandar um salve aqui para três inscritos, da Ilson Silva, Nicolas Gamer e Johnny Videos. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre, continue apoiando o canal aí, beleza? Grande abraço. Vamos lá, vamos continuar, estamos aqui na reta final para terminar esse jogão, beleza? Vamos que vamos, meus queridos e queridas. Mais um capítulo cabuloso, tá? Capítulo cheio de ação, muita batalha, muito tiroteio, muita bomba, vários tesouros, cinco tesouros nesse capítulo. E vamos perder muito tempo não galera, vamos diretão ao ponto. Vamos lá, vamos lá. Mano, olha a merda que eu ia fazer, mano. Muita hora nessa calma aí que eu tenho que pular certinho aqui no bang. Aqui, ó. Pronto. Oxi. Tá, mas e aí? Ai, que merda, mano. O bagulho ele não continuou ali escalando. Não posso perder tempo. Porra. Pronto. Maravilha, primeiro tesouro desse capítulo. O que que é isso aí? Pingente de flor de Jade. Jade, doçura do Mortal Kombat. Deixa eu ver. Puta, agora o próximo tesouro vai demorar, hein, cara. Vai demorar. Pera aí, cara. Tá horrando essa calma aí. Pera aí, cara. Vamos dar uma ajudinha pra ele, né? Ele é parça, né, mano? Brother, vamos rapidão. Puta, tá subindo aqui, mano. Não era pra esse cara tá subindo ali, mano. Mas tudo bem. Vamos matar esses caras primeiro. Depois a gente mata aqui, esses caras ali de longe. Ah, mano. Acabou minha munição. Fudeu. Fudeu. Carrega rápido. 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 O cara precisa de outra arma Isso Show de bola Boa Caramba, essa sniper aqui Caiu como uma Agora fodeu mesmo Preciso de outra arma O cara tá vindo aí, meus queridos Boa Quanto maiores, mais difíceis de derrubar Ali embaixo a gente pega a arma dele Temos de arma secundária Baroque aqui é Vale a pena Sai da frente, anta Puta, meu Acho que ela não morre, meu Caramba Deixa eu pegar essa arma Calma Calma, filha Calma Saber aproveitar essa arma aqui A outra tá aqui, né A gente matou de longe o cara Com a sniper Aqui, ó Duzentão de tiro Agora dá pra gente fazer a festa Olha, uma sniper aqui, mano Antes eu vou tentar aproveitar o máximo Essa arma aqui, mano Boa Ajuda aí, Helena Ajuda aí que O negócio tá estreito Tudo bem? É Dá pra dizer que sim Agora sim Procurar o seu irmão Tá Que arma é que é essa daqui Hum Ei, dá pra passar por aqui Pra onde foi o céu? Ele foi pra lá Ah Aí está a resposta Ah Tchau 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 Ai, não Boa Maroc Aqui Bem-vinda Puta Preciso pegar mais Mais granadas Tá bom, cara Até que a gente saiu bem, viu Mas agora eu vou ter que trocar de arma Sinto muito Nossa, melhor ainda Tchau 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 Oh! Coisa linda! Show! Show! Mais um tiro, uma morte. Hum, só que não. Acabando a munição, velho. Não! Sim. Acredite, se quiser estou sem munição. Fodeu. Arma secundária sem munição. O que você faz? Deixa comigo! Rápido! O que você pode passar para ali? Só vamos, cara. Olha a boca aí, mano. Cagoetando o lance, rapaz. Ok, vamos. Ah, droga. Nossos amigos voltaram. Acaba com esse notário! A proteção! Peguei eles! Ah! Merda! Isso mesmo! Por aqui! Venham comigo! Peguei eles! Vai! Valeu! Caramba, que embaça, velho! Puta, e eu não peguei outra arma, não acredito. Mano, essa parte é zique, mano. Tá, vamos ter que ir rápido. Pensar rápido aqui, porque... O fôlego é pouco. Uma respiradinha aqui. Ok. Rápido. Aqui! Coisa linda! Quando o cara mira bem. Não, nem tanto. Rápido! Fora! Ai, caramba. Fica difícil atirar levando tiro, né? Boa! Preciso de uma outra arma. Legalzinho. Ainda bem que tem um kit aqui, ó. Ai, filho da mãe. A morte! Que tira, cara! A morte! É a morte! Que tira do tempo pra uma vez que pelo menos quando você der. Que tira. Tira, cara. Ai, segura mais um pouquinho, só mais um pouquinho Boa Ai meu Deus do céu, tá ficando perigoso aqui Boa Boa Ah, fala sério, mano Caramba, eu tirei nele, não deu tempo nem de recarregar, velho Aí é foda, mano Caramba, mano E aí Espera aí, aquele mercenário tinha um RPG Onde é que ele tá? Aqui, ó Ok Vamos esperar Tá aí, e agora? Ufa Puta, tem outro, velho Rápido, rápido, rápido Ai, lá vamos nós de novo Vai, Nick, pensa, pensa Isso mesmo, eu vou me esconder aqui, não vão me pegar aqui, né? Acho que é seguro Ah, por quê? Por quê? Por quê? Esses caras não desistem Ah, não, para aí Meu Deus Vem, vem aqui, vem aqui Hum, demorei demais pra sair É só continuar Pega o RPG Porra, que demora Caramba, velho O Deus e liberdade, otário É, suava melhor na minha cabeça Ufa Valeu pelo trabalho, garoto Valeu pela ajuda Vem pra cá Vou tirar você daí Por favor Bom te ver, garoto É, bem na hora certa É, mas Não aguentava mais esperar notícias Ah, não, ainda temos que achar a Sam e a Helena E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim Ouvimos as explosões, pensamos? É, tudo culpa dele Você salvou ele de novo? Como sempre Como você tá? Bem Bom, foi por muito pouco, mas Ele me ajudou Ei E aí? Como é que tá? Ah Uma bala raspou no meu ombro É E você? O rocheiro Raspou na minha cara Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele Pra uma armadilha do Avery Boa Ei, olha Sobre essa coisa do Alcazar Ei, vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia No outro lado da cidade Ok Bom, tomara que esse tumulto não chame a atenção Eu sei Peraí O que estão fazendo? O que achas? Estamos dando fora dessa rocha Tá, a gente pode fazer isso Ou pode ir naquela direção Por onde é mais rápido Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery Nossa Quer dizer Rafe tem que dar a volta Mas a gente poderia Rafe se foda Ei, Victor Com todo o respeito Talvez a gente pudesse Você não sabe a hora de parar Estamos aqui pela mesma coisa Não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro Nós viemos por você E eu agradeço isso De verdade Mas tá tudo bem E nós temos vantagem Por enquanto Podemos fazer isso Nathan Qual é? Hã? Olha em volta Ok O Avery afundou Todos os navios Desta ilha Sabe por quê? Porque ele tava obcecado Em manter o seu tesouro Exato Sem se importar Com o que ia custar Pros outros Por que ele não queria Que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida Olha isso Ok Eu achei esse mapa Da ilha Ok? É o navio dele Bem embaixo daquela montanha E é ali que tá o nosso tesouro E é pra lá que o Wraith tá indo agora mesmo Enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas Ok E se ele já saiu da ilha E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano Então vamos descobrir onde naufragou Ah, cara Há quanto tempo tomo atrás disso, hã? Você e eu Sem ofensa a eles Mas não entendem Na verdade, eles entendem Entendem mesmo Ok Vai por mim Eles já viram esse Tipo de obsessão antes Sam Não somos mais crianças Não mesmo E não precisamos provar nada Victor, cadê o avião? Por aqui É longe? Não muito Logo depois dessa cidade Ó, aqui tem O segundo tesouro, tá? Pra gente pegar Bem depois do primeiro, né? Demorou bastante pra gente pegar ele Jarra barbada de cerâmica Barbada, mano? What? Por aqui Não, por aí não Por aqui, ó Aqui a gente vai pegar o terceiro tesouro, galera Nessa casa de madeira Maravilha Vaso de jade pesada Ok Terceiro tesouro desse capítulo São cinco tesouros aqui, né? Bem, eu pulei de lá de cima Mas é muito alto pra subir de volta É, e se a gente botar alguma coisa embaixo? Me ajuda aqui, Sam E aí, você não vai ajudar não, velho? Porra Vou ficar o dia inteiro empurrando o bagulho Alguém viu uma saída? Pessoal, por aqui Pessoal, por aqui Uau, dá uma olhada naquilo Isso é tipo um teleférico Será que ainda funciona? Nossa, eu tô com essa arma só, velho Na verdade, a gente vai ter que pular aqui, ó Bom, estamos chegando Tô louca pra voltar a dormir na minha cama Tão perto Tão longe Ajuda aqui, Sam Aqui, ó Ai, que merda Ele não vai ali pra empurrar a madeira, mano É, demorou, hein Ok Victor, pode me dar uma ajuda? Uau Vai, Nathan Pronto, a gente segura Aí você pula Consegui Lá, vamos lá Consegui Certo, pula que eu te puxo Ok, estamos prontos Nossa, que engenharia impressionante Com um bando de piratas Isso não é nada Tinha que ver os elevadores Uau Segura aí Vocês estão bem? É, parece uma montanha aguda Vamos lá, Nathan Certo, Nate Vai, pula rápido Nate, me dá a mão Droga É isso aí Sam Filho da puta Sam, vamos Sam, vamos Certo Vamos, pula que eu pego você Vamos Não, não, nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso Todos vocês É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo Temos que ir até o fim, Nathan Sam, me escuta Se fizer isso Eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Desculpa Sam Sam Idiota, teimoso Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo Qual é? Acho que ela tem razão É claro que tem Vamos lá Tá, a gente vai pegar uma nota de diário ali na frente Pronto, qualquer coisa é só pausar o vídeo aí pra poder ler, tá? Subindo aqui, galera A gente pega o Quarto tesouro, né? Quarto tesouro desse capítulo, tá? Vaso pintado com abertura E aqui do lado dessa estátua central A esquerda Entra aqui e pega o quinto tesouro Quinto e último tesouro desse capítulo Frasco de perfume mongol Dá pra passar pela parede com isso Vamos Aqui, a gente ajuda Tá, seria bom se ajudasse, né? O negócio é pesado mesmo Pronto Beleza Aqui Certo Tudo bem, viu? Isso não vai aguentar Nick, vai! Não, não, deixa comigo Droga Droga E agora, como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo Nate, não, não vai sozinho Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazê-lo de volta Só aproximar o avião o máximo possível da montanha E se preparar por uma fuga rápida E existe outro tipo? Não é justo A louça a gente reveza Mas nem se arrisque em pensar e não voltar Eu te amo Eu também te amo Guardião do irmão Bom, aqui chegou o final do capítulo número 20 Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like E compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou! Um grande abraço e até o próximo vídeo 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 Um grande abraço e até o próximo vídeo